E aí, pessoal, beleza? Foi isso? Morri. Ô, galera, hoje a gente vai ter uma base muito da hora contra o Ben 10, não é mesmo, Godofredo? É verdade. Olha, mano, hoje eu quis fazer uma intro diferentona aí. Quase que eu fiquei sem ar. E olha, vai ser muito top ter essa base aqui, porque eu e o Godofredo estamos na nossa base e o Ben 10 vai tentar invadir, não é mesmo, Godofredo? É verdade. Olha, ele tá aqui fora. Eu vou esperar você vir aqui, Godofredo, pra você também ver, tá? O quanto de Ben 10 que tem. A galera pediu nos comentários, traz o Ben 10 tentando invadir a base, olha quantos. Meu Deus, tá carregando a skin de alguns aqui ainda, ó. Tá carregando, beleza? Mas vocês vão ver quantos Ben 10 que tem. E tem um Ben 10 gigante aqui no fundo, que tá louquinho pra marretar minha cabeça, ó. Olha o tamanho da mão dele, ele vai... Ele vai... Ele vai... Pou na minha cabeça, já era. Vou matar. É. Aí, ô, Godofredo, a gente vai ter que abrir bastante Lucky Block, beleza? Pra tentar derrotar esses Ben 10, não podemos deixar de jeito maneira eles invadirem a nossa base, beleza? Tá bem, eu vou matar, eu vou dar tapa na cara também. Vai dar tapa na cara? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se essa galera aí tá zica do pântano mesmo. Vamos ver se eles... Tá, vamos ver se essa galera tá bicho do mato, bem da hora mesmo. Vamos ver se eles conseguem deixar o gostei no vídeo antes de você dar um tapinha na carinha do Ben 10, beleza? Vamos ver, vamos ver. Sim, verdade, verdadeira. Então vai, galera. Preparem-se aí no botão do gostei. Vamos dar. E vai dar no Ben 10 grande. No Ben 10 grande. Quero ver, quero ver. Antes que o Godofredo dê um tapa na carinha do Ben 10 gigante, vocês vão ter que deixar o gostei. É um, é dois, é três. Bora, Godofredo! Eles tão deixando o like, bicho! Nossa, boa! Acho que eles conseguiram. Foi bem rápido, hein, dessa vez, Godofredo. Acho que muitas pessoas estão conseguindo só agora deixar o like. Mas é importante deixar pra ajudar a gente a trazer bastante vídeo. Bora, Godofredo! Tô no Game Mod 0. Já estou pronto pra pegar minhas Slugbrocks e abrir elas todas. Robo lá, robo lá, robo lá! Que que é isso? É música. É música? Música de quem é essa daí? Ela tá namorada do Whindersson Nunes. É, Luísa. É, Luísa. Isso. Ah, eu sei que música é essa. É casada. Ela é casada com o Whindersson Nunes, né? É verdade. Eles casaram esses dias, né, não? Mas tô com a música na cabeça. Tá com a música na cabeça? É verdade. Eu vou abrir sua cabeça, Godofredo, pra tirar a música. Não, só isso. Ô, Godofredo, a música tá dentro. Ela tá te dominando. Ela tá te dominando. Bate na cabeça. Vai abrir a cabeça. Boa. E agora? Vê aí se tá na cabeça ainda. Eu acho que... Continua a música mesmo? Aí, boa! Deu certo? Deu certo, eu acho. Boa, Godofredo. Rebola, rebola. Se pegou. Rebola, rebola, rebola. É, beleza. Eu consegui tirar na sua cabeça, mas eu botei de novo. O que que aconteceu? Ai, Godofredo! Eu acho que eu bati muito forte. Volta aqui. Calma lá. Sua cabeça afundou. Juro, juro. Olha aqui no celular. Cadê meu celular? Eu não trouxe meu celular hoje. Olha no celular. Ô, meu Deus do céu. Boa. Quando eu boto a água, volta. Isso mesmo, Godofredo. Eu já tava ficando meio preocupado com a sua cabeça aí, ó. Eu fico preocupado. Não fica? Tem que ficar assim. Meu, eu tô muito forte. Acho que esse bem 10 aí não vai dar não hoje, hein? Não vai dar certo pra ele não, hein? Juro pra você. Porque eu tô bem forte, hein? Eu tô bem forte, hein? Forte de verdade. Olha esse bob que eu faço. Toma, Bob! Eu vou dar picaretada na cabeça. Ai, meu Deus do céu! Ele tá muito forte mais que eu. Ai, 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 ai. Morri. Não, não pode. Vai ter que dar um dificulte aí. Esse bob tá muito bom. Você tá louco? Ô, vilarejo do bairro. Ô, Lucky Villager. Me dá um item bom aí, ó. Eu tô clicando nele e não dá. Então não vai dar. Ai, tá bugado esse Lucky Villager. É isso mesmo. Tava bugado e eu que tentando pegar item dele, Godofredo. Não pode. É, não vai dar certo. Beleza. Eu quebrei aqui um poço e acho que veio diamante. Você pegou diamante, Godofredo? Não pegou diamante nenhum. Será? Não tem diamante? Eu acho que você pegou, hein. Eu não tenho diamante. Eu acho que você pegou, hein. Você não tem diamante? Eu não. Eu te dou uns. Quebrar. Você quer? Ô, eles tão quebrando a porta. Eu vi, eu vi, eu vi. Olha lá, tá trincando a porta lá, ó. Tá trincando a porta, Godofredo. Eu juro pra você. Que que é isso? Eu não tenho uma macarrão. Mano, não pode deixar eles invadirem, hein. Pelo amor de Deus. Não pode deixar eles invadirem. Caramba, eu botei. Nossa, eu tô muito forte. Mano, eles tão louquinhos pra invadir. Louquinhos. Tá louca, tá doida. Vou botar uma visão noturna aqui em mim que eu tô bom. Poção de dano. Ah, caiu batata do sangue, Godofredo. E não é frita, hein. E não é frita. Não é frita, hein. Deixa eu ver. Boa! Mano, eu tô muito profissional. A galera tá vendo que eu tô pegando bastante diamante hoje, no vídeo de hoje. De hoje. No vídeo de hoje. É, e ainda tem aquela nossa tática boa, Godofredo, do balde de lava, hein. Tem uma tática boa. Nossa, eu tenho um lucky potion. Eu tenho tudo, Godofredo. Eu não tô nada. Ai, olha que eu fiz. Que buice. Eles viram. Caramba. Eu comecei a tacar os itens fora e depois peguei de volta. Beleza. Burrinho. Burrinho. Oh, 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 oh. Você não, grandão. Você vai pra lá, hein. O único gigante que eu vou enfrentar hoje é o Ben 10. Isso aí. Eu vou botar pra cá, que eu vou arrebentar tudo. Ah, Godofredo. O que que você fez? Não fui eu. O que que você fez? Arrebentou até a parede. Cadê? Cadê, cadê? Tô, tô tapando. Cadê? Não tô vendo. Godofredo! Você vai botar dinamite na parede? Não, Godofredo. Tampa logo. Se não, eles vão invadir nossa base, doido. Ah, o maluco. Meu Deus do céu. Tampa o mais rápido possível. Não, velho. Se não, eles vão invadir nossa base. Não vai dar certo isso aí. Tô tapando qualquer tempo. Tampa, 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 tampa. Qualquer coisa eu te ajudo. Ai, meu Deus do céu. Aí vai explodir. Explodiu. Aí, ó. Explodiu. Ô, dá dificuldade que tá nascendo os bichos loucos. Tá nascendo os bichos loucos. Eu vou te ajudar aí, Godofredo. Esse negócio de dinamite aí não ajuda não. Não dá certo não. Porque senão... Eu não tenho nada de bom. Eles vão explodir tudo, Godofredo. Nossa, Godofredo. Você fez caquinha brava dessa vez, hein? Eu fiz. Olha só, velho. Você acabou com a nossa parede da base. Você acredita? Não acredito. Sério, de verdade. Você tá viajando na maionese, hein? Calma lá. Mas foi eu. O que você fez? Quem que fez isso? Você. Eu? Foi você, ó. Tá botando a culpa nos outros? Olha só, Godofredo. Ah, não viu, não viu. Deixa você, deixa você mesmo. Olha só. Eu vou tentar tampar aqui das melhores maneiras possíveis. Diamante. Boa. Eu tô mais demorando pra tampar isso aqui do que todas as coisas. Calma lá. Eu vou botar até um baú aqui, pô. Vou botar, vou botar, vou botar. Aí, boa. Agora tampei tudo. Aí, boa. Tá bom. De novo? De novo? Sim. Você tá profissional, hein? Olha, deixa eu ver aqui a madeira. Olha, agora dá pra tampar tudo se eu precisar. Nossa, galera. Vou trolar. Vou trolar o Godofredo. Vou trolar, vou trolar, vou trolar, vou trolar. Eu vou trolar, eu vou trolar. Calma. Vem cá. Calma aí. Vou botar tirinho nele. Gostou, Godofredo? Vou dar tirinho. Vou dar tirinho no Godofredo. Ai, meu Deus. Vai me matar, gente. Oh, louco. Não gostou. Oh, louco. Eu não sou uma. Dei tirinho de novo na sua cabecinha. Olá. Eu sou bom de mira, ó. Olha isso. Oh, galera. Comenta aí o negócio pra mim no vídeo aí. Por favor, de verdade. Vocês gostam de coisas de tiro? Sei lá, tipo, joguinho de tiro. Sei lá, qualquer jogo de tiro. Só acho. É. Ó, tem Counter Strike. Tem... Tem qual mais, Godofredo? Tem Rainbow Six, tem Call of Duty. Tem Rainbow Six, Call of Duty, Fortnite, Battlefield, Playerunknows, Battleground. Eu quero saber se vocês gostam... GTA. GTA, isso. Eu quero saber se vocês gostam desses jogos, beleza? Comenta aí, por favor. Porque se vocês gostarem bastante, aí eu posso trazer algum vídeo desses outros jogos. Porque eu quero saber se vocês gostam, né, de joguinhos... Ai, Godofredo, quase você fez coisa errada. De joguinhos de tiro, porque daí eu trago, beleza? E eu trago os bebê doidos jogando ainda por cima. Olha só. Já pensou, Godofredo? Ai, ai. A gente no GTA? Metendo louco? Já pensou. Ia ser das horas, hein? Ai, meu Deus. Eu morri de novo, bicho. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cuidado que os caras estão invadindo, hein? Ai, meu Deus. Explodiu tudo. Godofredo. Eu preciso de crafting table. Você precisa de crafting table? Eu tenho. Você quer? Vamos. Vai comprar. Ah, vamos ser safado. Ah, sou nada. Olha, se liga, aqui tem coisas, hein? Aqui tem coisas. Vamos fazer nossos itens, que eu tô profissional, hein? Eu tô profissional do Minecraft de hoje, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô muito bom, velho. Eu tô bom demais. Eu tô comendo pão? Eu tô comendo pão, não, Godofredo. Eu tô bom. Olha aqui, ó. Tá aqui uns diamantes ali. Eu tenho flecha, eu tenho flecha. Eu não preciso de diamantes. Eu tô pronto. Eu tenho nada. Tá pronto? Você é bom demais, hein? Você é muito bom. Mas eu não tenho maçã dourada. Eu tenho um monte de coisa, Godofredo. Eu tenho coisa pra caramba. Pra dedéu, bicho. Coisa pra dedéu. Ô, Godofredo. Fica de olho aí pra esses bichos aí não invadir, hein, bicho. Pelo amor de Deus. Pelo amor... Meu Deus do céu! Ô, Godofredo. Acabei de falar, bicho. Meu Deus. Ai, ai, ai. Eu tenho muita maçã. Eu tenho muita maçã. Eu tenho muita maçã. Vai, tanque esses daí. Nossa, agora eu tô louco. Tô louco, Godofredo. Tô louco. Tô louco. Tô loucão. Tô loucão. Olha o que eu vou fazer, galera. Olha o que eu vou fazer. Calma. Beleza. Nossa, agora vai. Agora vai. Eu vou tankar todos. Pode vir. Pode vir todo mundo. Vem todo mundo. Pode vir. Mano do céu. Ó, super pulo. Super pulo. Tô, mano. Tô combando muito, velho. Ó, muito rápido, ó. Olha a velocidade. Olha a velocidade do combo. Nossa, eles vão até pra trás, ó. Meu Deus. Tem muito bem 10 aqui nesse mapa, Godofredo. Ah, vai novo. Ainda bem que eu tô com Lucky Potion, hein. E eu tenho bastante maçã. Dá pra eu tankar bastante eles, beleza? Olha, agora eles estão muito bons, hein. Agora eles estão me dando porradinha de leves aqui, ó. Estão me dando tapinha na minha cara, Godofredo. Me ajuda. Não, não pode, tapu. Eles estão dando. Me ajuda aqui. Nossa senhora. Oi, eu tô forte, hein. Eu tô bastante forte, só que eu não posso morrer, não. Porque eu tô com a Lucky Potion. Eu tô com a Lucky Potion. Eu acho que eu vou conseguir derrotar eles. Eu vou combar muito agora. Nossa, vai tomar agora. Toma! Seus bem 10. Vocês não vão invadir a base, não, hein. Ô, Godofredo, não deixa. Ai, meu Deus. Tá comando batalha. Ai, dá de cut zero. Dá de cut zero que tá nascendo zumbis. Meu Deus. Cê é louco? Cê é louco, bicho. Não, cê é louco não. Não fiz nada. Nossa, agora deu. Agora tá bom. Meu Deus, Godofredo. Tinha nascido uma montanha de zumbis ali. Juro, juro pra você. Ainda bem que eu tô com a Lucky Potion aqui, velho. Eu tô, ó, combando muito. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu tava batendo com outra coisa. Eu sou muito burra, a galera viu. Eu tava clicando tão rápido que eu não tava vendo com o que que eu tava na mão. Nossa Senhora. Agora eu vi. Agora eles vão fazer isso rápido, ó. Ó o combo. Ó como ele voa. Ó como eles vão lá pra trás, ó. Ó como eles voam no combo da... Do que, Godofredo? Como é que chama o nosso combo? Dos bichos do mato? O combo do maluco doido. Isso aí. Combo dos bebês maluco doido. Agora cês não aguentam, né? Agora cês chama 30 mil bem 10 aí, ó. Porque cês não vão aguentar comigo. Que eu tô com a Lucky Potion. Que isso? Ai, o grandão veio. O grandão veio, Godofredo. Ele é muito forte. Me ajuda aí, bicho. O grandão veio. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não posso morrer, não. Não, não, não. Toma conta, Godofredo. Toma conta, eu vou fugir. Vou fugir. Ai, ai, ai. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Os inimigos se vai vencer. Ele não faz de medo, não. Não vai que me tirado seja onde for. É o bem 10. Nossa, eu fiquei esperando só pra falar isso. Gostou? Gostei, 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 gostei. Eu não decoro essas músicas. Eu sou ruim de música, sabia? Ah, eu decoro sim. Eu não decoro nenhuma, velho. Eu sou bem ruim de verdade. De verdade, verdadeira. Ô, Godofredo. Eu ainda tô com a Lucky Potion. Eu tô com a regeneração muito alta. Eu tô com nada, nada, nada. Nada? Você quer uma maçãzinha? Quero. Então vai comprar. Amassou, bebê. Gostou, Godofredo? Não gostei. Tá, eu vou dropar uma maçã na entrada na nossa base, tá bom? Ai, 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 ai. Tá doendo. Ó, dropei, dropei. Ai, meu Deus, dropei. Mas tá ruim aqui. Ah, eles invadiram. Não pode. Ô, Godofredo, tira eles de dentro. Não, mas tá do fundo. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Invadiram, invadiram, invadiram a base. Não deixa, não deixa. Clica com todas as suas forças. Olha quantos bendés que tem aqui, mano. Dessa vez tem muito, muito bendés. Será que ele fez clone? Cocô. Cocô? Que nóis, Godofredo. Você que fez cocô, né? Nossa, que fedido, velho. Pelo amor de Deus. Ó, vou fechar a porta. Vou fechar, vou fechar. Boa, consegui. Boa, tem mais uns aqui, ó. Mas eu tô derrotando, tô terminando com eles. Olha, Godofredo, eu tô com mais Lucky Potion aqui. Você pode vir, que eu vou te dar Lucky Potion. E vou te dar também. Vamos dar dificuldade aqui? Vamos botar uma dificuldade? Dificulti um aqui, ó. Pra ficar mais difícil. Onde você tá? De fora. Cadê? Eu não tô vendo, não. Onde? Tá na rua? Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Tem uns bendés aí metendo louco? Vou matar. Boa, é, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, não, 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 não. Acabou. Eu usei bagulho de cura. Acabou, meu Lucky Potion. Acabou. Boa, boa. Ah, toma. Beleza. Cadê o Lucky Potion? Tô, 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 Godofredo, aqui, ó. A gente vai ter que combar muito, hein. Ó, presta atenção. Cadê o Lucky Potion? Eu só tenho uma, Godofredo. Só que, ó, o que eu tenho aqui, ó. Vou fazer uma coisa boa pra nós aguentar bastante, tá? Dá licença. Ah, ó. Aqui, ó. Isso. Calma aí. Isso aqui, ó. Muito bom. Fica vendo. Fica vendo. Não é pão, tá? Não é nada do tipo. Beleza. Agora vai. Olha quantas coisas eu vou fazer da hora. Deixa eu ver quantas que vai dar. Ah, não deu. O que é isso? É música também? O que é isso? Que música louca é essa, Godofredo? Ó, tá aqui. Tá aqui coisa pra você. De Portugal. Tá aqui, ó. Pega. Boa. Agora, esse Ben 10 vai aprender a lição maior de todas. Bora! Vem, Ben 10. Quero ver se você vai aguentar com os bebê doido agora. E esse Ben 10 é grande, hein. Ô, ai, 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 ai. Nossa, ele é muito forte. Eu com... Eu com a maçã, velho. Não tô aguentando direito. Eu vou ter que aproveitar bastante a maçã, Godofredo. Se não, velho, vai dar ruim. A gente vai ter que... Olha a loquipoxa. É, a loquipoxa tá guardada. Só se ele estiver muito forte aí. Aí eu uso pra terminar com ele. Lembrando, né, Godofredo. A gente tem que pegar esses itens que sobram também. Pra vender e conseguir uns dinheirinhos, né, velho. Vender. Ai, ai, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Acabou minha maçãzinha. Acabou a maçãzinha. Uou, 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 uou. Ai, ai, vou morrer, vou morrer. Corre, corre. Vou ter que apelar, Godofredo. Ele tá muito forte. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Vem cá, vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Ai. A galera viu. Deu ruim. Agora eu tô bravo. Tô muito bravo. Se liga, Godofredo. Essa é a minha verdadeira força. Super bebê sadin. Sei lá se isso existe. Vamos que vamos. Agora você não vai aguentar, não. Não vai aguentar. De jeito nenhum. Olha o combo. Olha o combo. Combo monstro. Combo muito forte, poderoso. Gruda ele na parede, Godofredo. Não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa nem andar. Não vai deixar nem andar esse Ben 10 aqui, ó. Ele não vai conseguir derrotar a gente hoje, não. Eu usei ele aqui, poxa, eu devo estar dando muito dano nele, velho. Ai, morri, Godofredo. Não acredito. Eu morri, eu morri. Godofredo, acabou minha... Acabou minha Lucky Potion, velho. Mas já? Ai, não sei o que aconteceu. Não sei o que houve. Vem cá, vem. Pode vir. Ai, 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 ai. Muito forte. Não dá, 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 não. Não dá, não. Godofredo, esse Ben 10 tá muito poderoso. Tá muito poderoso mesmo. Vou correr aí fora, vou correr aí fora. Ele não morre, não? Não morre, não. Você não tem Lucky Potion, né? Toma água. Meu Deus, eu já tive uma grande ideia, Godofredo. Traz esse bichão grande aí, ó, que eu vou meter o Lox, ó. Se liga que eu vou fazer, ó. Se liga. Ah! Toma! Toma, fica passando aqui, ó, assim, ó, pra ele vir aqui, ó. Ah, lá, 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 lá. Jaga na lava. Uou, a Godofredo! Meu Deus, Godofredo! Você é profissional, velho. Meu Deus do céu, Godofredo. Muito bom, muito profissional. Cuidado! Cuidado! Eu tenho água, eu tenho água. Eu tenho água, eu tenho água. Aí, boa, boa, boa. Meu Deus. Galera, vocês viram o que a gente fez? Quão bom a gente é? A gente tacou o Ben 10 dentro da lava pra conseguir ganhar dele, que ele tava muito forte, né, Godofredo? Sim, tá muito forte. Demais. Ó, faz o seguinte. Comenta aí agora mesmo qual que é o seu herói preferido do Ben 10, que a gente pode trazer uma base aqui contra um desses heróis, beleza? Já pensou uma base contra o Chamas, o Godofredo? Que da hora. Eu penso, mas não vai ser muito fácil. Vai ser difícil, ele vai botar fogo em nós na base. Imagina também com o XLR8, que ele deve correr muito rápido. E aí vai ser difícil de a gente acertar ele. Então, galera, deixa bastante like, comenta qual que é o herói que você mais gosta do Ben 10. Lembra-se de passar no canal do Godofredo, que é o Aranha Master. Lembra também de olhar na descrição que tem meu Facebook. Eu tô postando bastante coisa lá. Então, vocês deixem o seu like lá na minha página, tá bom? Se vocês não tiver Facebook, pede pra sua mãe e pro seu papai deixar o like lá pra você comentar as coisas, tá bom? Tamo junto. Até a próxima, galera. Vamos! Yay!